Fala Cookies Lovers! Hoje a Duck Bill vai lançar um projeto fantástico, é o Duck Bill em casa. Sabe aqueles cookies que vocês vão na loja comprar? Deliciosos! Vocês vão poder preparar sobremesas para reunir a galera, a família e casa com as delícias que só a Duck Bill tem. Vem comigo! Vamos preparar agora uma torta chamada Cookies and Cream Duck Bill. Você vai precisar de duas latas de leite condensado. Segunda caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E quatro colheres de chocolate em pó. Você vai mexer até ficar aquele ponto de brigadeiro mole. Aquele famoso brigadeiro de colher. E esse é o ponto de brigadeiro de colher que vocês vão deixar na sua receita. Quando chegar nesse ponto, a gente vai transferir agora para a travessa. Esses refratários de vidro que a gente tem em casa, né? Olha que beleza! Olha que lindo! Dá aquela raspadinha aqui para tirar todo o chocolate. Vocês vão deixar esfriar por mais ou menos 15 a 20 minutos. Porque o brigadeiro está quente. Porque eu vou vir daqui a pouco com o sorvete de creme em cima do brigadeiro. E para finalizar a receita, eu vou na Duck Bill. Vou pedir lá aquele cup gostoso. O Cookies and Cream. Olha que beleza! Olha que lindo! Pegou o melhor cookie do Brasil. É o cookie Duck Bill. Depois que você foi na Duck Bill mais próxima da sua casa e pegou um Cookies and Cream, você vai pegar uma faca e vai cortar grosseiramente o seu cookie. A gente vai colocar farelo, pedaços de cookie, na nossa sobremesa, na nossa torta. Brigadeiro esfriou. Vamos começar a colocar o sorvete de creme. Em cima do brigadeiro. O sorvete tem que estar um pouquinho mole, porque senão ele sai muito gelado e começa a derreter rapidamente. E para finalizar a nossa sobremesa, para a gente bombar no final de semana em casa, para receber os amigos, a família, eu vou colocar agora o Cookies and Cream Duck Bill. Olha que maravilhoso esse cookie, que é com leite ninho e crocante de chocolate. Olha a nossa torta Cookies and Cream Duck Bill. Que maravilha ficou, né? Vamos provar essa delícia? E chegou a hora de ver o resultado dessa maravilha. Olha, olha o brigadeiro. Pega aqui, ó, um pouquinho do brigadeiro. Tirar o prato. Olha esse brigadeiro com Cookies and Cream da Duck Bill. E aí E aí Olha essa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti